Dentro da briga entre Elon Musk e Alexandre de Moraes, o governo Lula quer se meter junto com Haddad, pra quê? Adivinha, falei em governo Lula e falei em Haddad, pra tributar, pra taxar as redes sociais e de quatro maneiras diferentes, a gente não tá falando só de um novo tributo, a gente tá falando de quatro novos tributos pra saquear os nossos bolsos de todos que utilizamos redes sociais e assim, com as desculpas mais esdrúxulas possíveis só pra aumentar a arrecadação do governo. Além disso, o ministro da Advocacia Geral da União, o próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, começaram a pressionar, e integrantes, ministros do governo Lula de maneira geral, o próprio presidente supremo, Luiz Roberto Barroso, começaram a pressionar pra que nós votemos, pra que volte a pauta o PL da censura 2630. Esquece essa merda aí, pô. Nós vamos falar sobre o risco da volta desse PL, vamos falar sobre essas quatro novas taxações que o governo quer enviar pra Câmara dos Deputados, logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber as notificações, compartilhar esse vídeo. Lembrando que sou pré-candidato a prefeito na cidade de São Paulo, aliás, o único pré-candidato a prefeito que defende, de fato, a liberdade de expressão, que dá a cara a tapa pra enfrentar os abusos do Supremo Tribunal Federal, né, que censura opositores políticos, pra combater todos os abusos da extrema esquerda que quer nos calar e nos perseguir, não há nenhum outro pré-candidato à prefeitura de São Paulo que, ocupando o cargo de prefeito da maior cidade da América Latina, vá fazer esse enfrentamento, porque pra além da questão da gestão municipal, que é fundamental, há também a importância política do cargo de prefeito de São Paulo, a posição política do prefeito de São Paulo é fundamental pra pautar o debate nacional. O prefeito de São Paulo tem mais orçamento que todos os governadores, com exceção do governo do estado de São Paulo. Então, o seu posicionamento é fundamental pro debate público. Além disso, eu vou pedir pra você que queira receber as notícias, as informações, tanto a pré-candidatura à prefeitura, como também do mandato de deputado federal em primeira mão, aí, entre no nosso canal no WhatsApp e se você quiser contribuir com o Movimento Brasil Livre, construindo o nosso caderno de teses, que é o Livro Amarelo do MBL, também vou pedir pra você clicar no link e se inscrever. Pois muito bem, quatro novos tributos aí que o governo tá querendo criar pra punir as redes sociais, ao mesmo tempo que eles atendem ao lobby da grande imprensa, que quer tomar pra si, né, a publicidade que hoje é feita nas redes sociais, acabar com os pequenos anunciantes, acabar com a possibilidade de pequenos empresários. 99% do empresariado brasileiro, ao contrário do que a esquerda diz, né, que é um empresário malvadão, explorador, são micro e pequeno empresários. É o sujeito que contrata uma, duas, três, quatro, cinco pessoas, né, a gente tá falando de empreendedores pequenos e que só tem a possibilidade de fazer algum anúncio fora da grande imprensa nas redes sociais, né, e que dentro da grande imprensa não teria o recurso pra fazer. Mas vamos lá, uma, uma dos tributos que eles estão pensando é o pagamento pelo uso da rede de telefonia. Olha que absurdo, a gente já paga a internet, a gente já paga a manutenção da rede de telefonia, mas eles querem cobrar um novo tributo das redes sociais, de todos que utilizam as redes sociais, porque as redes sociais utilizam a internet e a internet utiliza a rede de telefonia. Ora, toda a internet utiliza a rede de telefonia e nós já pagamos por isso e a internet já é tributada, né, quando nós pagamos a nossa conta de internet, nós já estamos pagando tributos estaduais, tributos federais, tributos municipais, não vamos pagar mais ainda. É óbvio, velho! E como se só as redes sociais utilizassem as redes de telefonia, tudo que a gente faz na internet utiliza a rede de telefonia, e-mail vai usar a rede de telefonia, jogo online usa a rede de telefonia. Então é uma desculpa tão esfarrapada que não se sustenta assim, no primeiro argumento, você coloca beleza, utiliza a rede de telefonia, a gente já paga, primeiro, segundo, todas as outras coisas da internet também utilizam a rede de telefonia, por que só a rede social vai ser tributada? É um negócio assim, completamente irracional. Outro ponto, uma CID pro jornalismo, CID é uma contribuição de intervenção de domínio econômico, é uma tributação que em tese, em tese, né, na doutrina, nos livros, não serve pra arrecadar, serve pra regular, serve ou pra proteger, né, o mercado de alguma maneira, ou pra você controlar, né, o fluxo de determinada mercadoria, né. A CID, em tese, não serve pra arrecadar, serve pra o governo regular, o governo controlar o mercado de alguma maneira. Mas é óbvio, é óbvio que na prática é utilizado pra arrecadar, né, basta ver o quanto que se arrecadava, né, com a CID combustíveis, né, por exemplo, sua contribuição em cima dos combustíveis, em cima da gasolina, em cima do etanol, né. Agora, o que eles querem fazer? Colocar uma CID, né, na internet e repassar o dinheiro dessa CID pra os veículos de comunicação, ou seja, os veículos de comunicação que sempre nos fizeram de refém, que sempre tiveram esse oligopólio, né, esse domínio da informação, esse domínio da verdade, né, tudo que apareceu no Jornal Nacional era tido como 100% verdade. E isso foi quebrado pelas redes sociais que democratizaram o acesso à informação, democratizaram o debate, permitiram que nós expuséssemos as mentiras que são veiculadas na Rede Globo e em outros veículos de imprensa. Agora, veja só a justificativa, hein, uma CID para o jornalismo em razão da degradação do ecossistema de informação causada pelas big techs. Ou seja, os grandes veículos de imprensa começaram a ter, né, foi descentralizado, foi aberto o mercado pelas redes sociais. Agora, qualquer um pode montar o seu veículo de comunicação nas redes sociais e o que eles querem fazer é utilizar a desculpa de que as redes sociais degradaram o debate, degradaram a qualidade das informações. Mas, gente, vamos lá, né, fake news sempre existiu. Não foram as redes sociais que criaram as fake news. A grande diferença é que antes, apenas os grandes veículos de comunicações noticiavam as notícias falsas, davam as fake news e não tinha ninguém para rebater, não tinha veículo para rebater, não tinha como expor a verdade. Agora, nós temos como expor a verdade. Agora, tem veículo em rede social que difunde notícia falsa? Tem, óbvio, assim como tem nos veículos tradicionais, né, não é desculpa para ter uma nova tributação. Outro ponto, cobrança de imposto de renda, cobrança de imposto de renda no âmbito das discussões da regulamentação da reforma tributária, ou seja, aquela velha mentira que é, inclusive, repetida várias vezes pelo ministro Haddad de que rede social não paga imposto no Brasil. Mentira! Mentira! Assim como todo outro serviço, paga o ISS, paga todos os tributos devidos. Por que precisa ter um tributo especial para a rede social que não há para outros serviços? Assim, não tem sentido. Veja aí a quantidade, dá um Google para ver o quanto o Google paga de tributação no Brasil, quanta meta paga de tributação no Brasil, quanto o Twitter paga de tributação no Brasil. É só você ver os números aí, os dados são públicos. Falar que não paga imposto nenhum. E outro ponto, taxação de vídeo on demand, taxação dos streamings. Foi um PL que eu chamei a atenção aqui para vocês, que está tentando tributar todo o conteúdo produzido nas redes sociais, ou seja, se eu produzo esse conteúdo que eu estou produzindo agora para vocês no YouTube, ou se eu publico um TikTok, um Reels ali no Instagram, tributar esse conteúdo gerado por criadores de conteúdo, por influenciadores e por aí vai. Todo conteúdo criado, criativo, feito na internet, mas a tributação em cima dos serviços de streaming, que é outra demanda do lobby nefasto dos grandes veículos de comunicação. Eles perderam espaço para o Netflix, perderam espaço para a Amazon e querem retomar esse espaço, não melhorando a qualidade da sua programação, não tirando um monte de puxa-saco do governo para colocar jornalista de verdade, não, eles querem fazer o quê? Inviabilizar economicamente os seus concorrentes. É o que eu falo do Brasil, a herança patrimonialista, o grande empresário corrupto, ele não cresce gerando emprego, gerando renda, melhorando seu produto, baixando seu preço, ele cresce perseguindo a sua concorrência, utilizando o governo e os seus amigos que estão no governo. E para além disso, temos a notícia de que o governo quer voltar com a pauta, com a discussão do PL da censura, o 2630. E para isso, eu vou puxar outra notícia aqui para vocês, essa da revista Oeste, que coloca o seguinte, apesar do embate entre Moraes e Musk, PL 2030 não deve ter celeridade na Câmara. A ideia de celeridade no tema veio à tona depois que o relator do texto, o deputado Orlando Silva, falou que conversaria com o Lira para priorizar o projeto. Contudo, interlocutores do presidente da Câmara disseram ao Oeste que o tema continua desgastado e polêmico. Além disso, que é difícil o Lira pautar o tema em um momento de tanta discussão política, pois o deputado Alagoano atua para, aspas, baixar a bola sem pautar assuntos em que há grandes polarizações. Gente, o sinal é muito claro. Arthur Lira não vai voltar a pautar o 2030 por uma razão simples. Os líderes partidários, né, os líderes das bancadas aqui na Câmara dos Deputados, sabem e falam isso para o Arthur Lira, que não há voto suficiente para aprovar o 2030. E é por isso que a gente conseguiu retirar de pauta no ano passado. Foi feita uma pressão tão gigantesca nas redes sociais, que mesmo eles conseguindo maioria para aprovar a urgência do projeto, o que dá uma demonstração de que eles teriam votos para aprovar o mérito, nós pressionamos a ponto de os próprios deputados que votaram a urgência se arrependerem, terem, e aqui o que eu mais escuto é, apanhei que nem cachorro, né, de gente que votou a urgência do PL 2030. Então, os caras apanharam tanto, os caras sofreram tanto, que chegou no ponto que não tem, né, é insustentável voltar a pauta, é insustentável votar. E justamente por isso que nós conseguimos enterrar esse projeto. Portanto, sempre que algum ministro do governo ou deputado Orlando Silva voltarem com essa pauta do 2630, a reação em redes sociais tem que ser massiva, tem que ser forte, tem que ser contundente contra, né, qualquer manifestação de pautar este PL e contra a falácia, a mentira de que rede social é terra sem lei. Tudo que está no Código Penal, se você cometer na internet, continua sendo crime, né. Há o marco civil da internet que estabelece as regulamentações, só que não restringe a liberdade de expressão como eles querem, né. Como o marco civil não atende aos desejos autoritários desse pessoal que quer nos calar, aí eles falam que a internet é terra sem lei, que a internet não tem regulamentação nenhuma. Tem lei sim, foi aprovado, foi amplamente discutida, muito diferente do 2630 que tentaram enfiar goela abaixo no atropelo. Então a gente vai continuar vigilante e se esse projeto, por algum acaso, voltar pra pauta, mais uma vez eu reforço meu compromisso aqui com vocês, assim como a gente trabalhou na legislatura passada, assim como a gente trabalhou no ano passado, vamos continuar trabalhando pra barrar o máximo possível esse projeto aqui na Câmara dos Deputados. E se você quiser contribuir com todo o trabalho de pressão em cima dos deputados pra impedir que o PL 2630 volte à pauta, e se ele voltar pra pauta pra gente garantir que a maior parte dos votos sejam contrários, entra no grupo de WhatsApp que a gente fez especificamente pra pressionar os deputados, que vai aparecer aqui na tela e na descrição do vídeo. Pessoal, é fundamental pra você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no clube MBL, não só pra ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente pra apoiar o grande projeto que nós temos pro nosso país, e vocês sabem de que projeto eu tô falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.